Vale Shop de volta aqui na Peugeot, Val do Leão, com as melhores ofertas do Vale. A gente começa com esse 206, duas portas, 2008, muito novo esse carro. Esse carro é 1.4 flex, de 24,900 por 23,900. Lembrando que a redução do IPI é até o final desse mês. Aproveite ofertas como essa daqui, 207 XR, três portas, ar de direção, vidros e travas elétricas, a partir de 33,990. As melhores ofertas do Vale na Jorge Isarur, 20,91. Telefone 39325000. Val do Leão. A Peugeot no Vale. Vem pra cá.